Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo para vocês, pessoal. E hoje a gente vem aqui investigar uma lenda muito top para vocês, pessoal. Estamos aqui na lenda do imigrante alemão. A gente já gravou aqui nesse local, pessoal, mas eu gravei aqui e eu não sabia de um detalhe muito importante aqui desse local. Eu já gravei aqui, a gente já encontrou bastante moedas aí de época, moedas alemãs aqui a gente já encontrou, pessoal. Então, eu acabei descobrindo, gente, que esse imigrante alemão, ele morreu enforcado aqui nesse local. Imagina, gente. Por isso que eu senti aquela frio quando eu vim gravar aqui e eu nem sabia desse detalhe. Então, eu conversando com o meu tio ali, ele acabou me contando dessa história e que esse imigrante, ele acabou se enforcando ali numa árvore lá para trás, gente. Então, por isso que eu retornei aqui, gente, para ver o que a gente consegue encontrar aí lá perto daquela árvore. Vamos passar nos locais que a gente ainda não passou. Vamos lá na estrada, lá para frente, ali tem uma estradinha. Tem um local que ainda não passei o detector de metais. Então, vamos fazer uma investigação mais completa para vocês aí. Então, pessoal, sem mais delongas aí, partiu para o vídeo. Vamos ver o que a gente consegue encontrar no local aí. Então, gente, vamos mostrar um pouquinho da área para vocês aí, para quem não viu essa investigação que eu já fiz aqui nesse local. Então, aqui nessa área aqui existia uma casa há uns 100, 150 anos atrás. Era um imigrante alemão que morava aqui nesse local. O meu avô contava para a família aí que era da época do meu bisavô. Então, que aqui existia uma casa que eu já gravei aqui nesse local. A gente acabou encontrando muito prego aqui, gente, muito prego. Dava para ver que a casa era por aqui mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar essa árvore aí que o meu tio falou. Que ele acabou sendo morrendo enforcado, gente, em uma árvore. Então, aqui tem várias árvores aqui atrás. Vamos tentar encontrar aí uma possível árvore que ele tenha tirado sua vida. Infelizmente, é uma história triste. A gente não gosta de investigar histórias assim, relatos tristes, né? Mas fazer o quê? Estamos aí para tudo, hein, gente? Olha, é um local que não tem muitas árvores antigas aí, gente, aqui desse lado. Ali tem uma maior. Será que é essa? Nossa, gente, já começou a fazer barulho aí. Nossa, fez barulho aí no mato, gente. Nossa, vocês estão escutando isso, gente? Vocês estão escutando isso? Parece uma voz, um sussurro. Será que é essa a árvore? Nossa, vocês estão ouvindo isso, gente? Nossa, gente, já estou todo arrepiado, hein? Vamos pegar o nosso detector lá e partir para a investigação, gente. Então, eu só vim mostrar mais ou menos a área. Então, aqui ficava a casa. Nossa, aqui ficava a casa, ainda esse chato aqui, gente. Essa parte mais plana aí. A gente já passou o detector aí várias vezes, então, quase que nem compensa a gente passar de volta aqui. Como eu disse, vamos investigar algumas áreas que eu não passei para lá. Tem uma estradinha lá para frente. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aí para vocês. Vamos pegar o detector lá. Então, gente, eu vou investigar nessa estradinha aqui. Aqui eu não passei o detector ainda. Então, daqui para frente eu não passei. Vamos ver o detector aí. 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 Primeiro sinalzinho, hein, gente. E saiu Opa, tá aparecendo aqui já Aparecendo aqui já Olha aí, gente O que é isso, hein? Deixa eu passar aqui atrás Olha aí Primeiro Primeiro achadinho do dia, gente Será que é uma peça de uma carroça? Fica nos comentários aí de vocês, gente O que pode ser essa peça aí Primeira peça do dia, hein? Olha aí no detalhe Fica no comentário de vocês, gente Eu acho que é alguma peça de alguma carroça Alguma coisa assim Vamos ver se não tem mais nada Parou o sinal Vamos fechar o buraco E bora pra próxima Opa Esse nozinho forte, gente Tá aqui Aqui Me saiu Que dor de cabeça Que dor de cabeça que me deu agora Do nada, assim A gente tá no início da gravação A gente nem cansou nem nada ainda, pessoal Tô bem descansado Agora na parte da manhã Nossa, me deu uma dor de cabeça muito forte Opa Saiu alguma coisa aqui, gente Deixa eu pegar nosso ping-pong Opa Opa Olha aí, gente Olha aí Parece uma moeda, hein? Parece-me uma moeda Olha aí, pessoal É uma moeda sim, olha aí Vamos ver que moeda é essa Nossa, gente É uma moeda de réis 400 réis aqui, gente Deixa eu limpar aí Nossa, uma moeda de 400 réis, gente Deixa eu passar aqui atrás da câmera Pra mostrar bem pra vocês aí Deixa eu ver como que tá ficando Então, uma moeda De 400 réis aí, gente Desculpa, gente Eu tô Ó, derrubei a moeda Eu tô tremendo aí Acho que não tô Tô passando muito bem, hein, gente Tá? Me deu uma dor de cabeça muito forte Olha que moeda linda, gente 400 réis MCMI Se eu não me engano Essa moeda aqui é de 1901, gente Gini, 1901 Olha a idade disso Bate com a idade do local aqui, gente Já vai deixando aquele like aí Vamos ver se não tem mais nada aí Tem mais nada, gente Vamos tapar o buraco Só vou dar um tempinho Dá um tempinho aí, gente Tô com Dá uma dor de cabeça muito forte A gente já volta Beleza? Já vai deixando aquele like aí Pra esse achado Magnífico aí, gente Olha pra próxima Então, gente Eu tô Sentindo uma dor de cabeça Muito forte aí, gente Eu já Já dei um tempinho ali Tomei uma água Dei uma recuperada aí Então vamos Vamos continuar a investigação Aqui na estrada agora, gente Aqui nessa estradinha Onde eu não Não investiguei, gente Sinalzinho forte, gente Sinal ferrou, Ziba Tá sinal de ferro Vou cavar pra ver o que que é Tem algo aí, gente O que que é isso, gente? Olha aí Nossa, gente Eu não tenho a mínima ideia Que possa ser isso Deixa eu passar aqui Atrás da câmera Pra mostrar pra vocês Olha aí, gente O que que é essa peça, hein? Olha só Tá mexendo Fica nos comentários aí, pessoal Alguma peça De alguma carroça Alguma... Não sei o que que é, gente Olha aí Passar aqui atrás Pra mostrar bem Mais uma vez Fica nos comentários aí, gente Vamos ver se não tem mais nada aí Tem mais nada aí Deixando aquele like Bora pra próxima Gente, eu tava Escutando vozes aqui pra baixo Tava lá em cima Lá onde a gente encontrou Aquela peça de metal Lá de ferro Eu escutei umas vozes Bem fortes aqui pra baixo Então a gente Vou dar uma olhada aí Com licença Gente, será que é essa árvore? Olha aí Quanto galho Com certeza pode ser uma dessas aí Ali tem um tocão também Com licença Estão ouvindo, gente? Estão ouvindo isso, gente? Será que era nessa árvore? Olha aqui Tem mais Estava escutando as vozes Ó Estão escutando, gente? Gente, eu tô achando Que é essa árvore Nossa, tô todo arrepiado, gente Essa sim Olha, é uma árvore fácil De subir E de amarrar a corda Olha Ela não é tão alta Pra subir Já tem galho Desde baixo E eu tava escutando Vozes Quando eu tava lá em cima Vozes muito fortes Aqui pra baixo Sai daqui Ó Estão escutando, gente? Com licença Estão escutando? Ó Agora fez barulho pra cá, gente Gente do céu O que que é isso, hein? Tô todo arrepiado já Olha esse tocão aí, gente Com licença Olha isso, gente O que foi isso? Gente, parece que tá gritando Em cima da árvore ali, gente Gente do céu Vamos pegar o detector Vamos investigar E ver se achamos alguma coisa Então, gente Vamos investigar Primeiro nesse tocão, hein? Achei muito, muito interessante Muito antigo É, gente Sinal não tá dando aí, não Não tem nada aí, gente Então vamos na árvore Lá pra frente A salva me secou a garganta Vamos investigar ali pra frente Na árvore Estão escutando isso, gente? Tem vozes, gente Parece que tá em cima da árvore Deixa eu colocar a câmera no tripé E a gente já vai Um sinalzinho É fraco aqui, gente Nossa, vocês estão escutando isso? Isso Alguma coisa aqui, gente É fraco aqui, gente Vamos ver se com o ping-point A gente consegue localizar Um aperto no peito Opa Tá localizando melhor que o ping-pointer Então, uma coisa aqui Opa Olha aí, gente Nossa, vocês estão escutando isso? Nossa, foi muito nítido Se tem alguma coisa Você não quer que a gente fique aqui Olha aí, gente Nossa, gente Olha que moeda linda Olha, tem um homem aqui atrás Nossa, que moeda linda, gente Meu Nossa, gente Nem sei se Se eu posso mostrar isso aqui ou não Nem sei se eu posso mostrar Ou falar sobre isso aqui, gente Mas Tem É uma moeda Uma moeda alemã Uma moeda alemã A gente tem um símbolo ali Um símbolo do Não sei se eu posso falar Eu vou só mostrar aqui pra vocês Que eu não quero falar Porque eu não sei se A gente está autorizado Falar sobre isso Vamos ver se vocês conseguem Enxergar aqui, gente Eu não vou falar nada Só vou mostrar pra vocês Olha o símbolo que tem No meio da moeda aqui Bem no centro aqui, gente Deixa eu mostrar com o celular aqui Pra ficar bem nítido pra vocês Depois eu coloco lá na edição do vídeo Lá, gente Deixa eu mostrar com o celular aí Opa Nossa, gente O que foi isso? Deixa eu filmar com o celular aqui Acho que Fica melhor pra vocês Se eu tirar a luva aqui Que a luva não dá certo Não pega Olha aí, gente Olha o símbolo que tem nessa moeda aí Acho que todos vocês Conhecem Devem me conhecer, né Então, gente Deixa eu mostrar mais uma vez Aqui na GoPro Pra vocês Todo mundo deve conhecer Esse símbolo, hein Eu vou ver se ficou melhor No celular Ou aqui mesmo Depois eu deixo na edição Mas olha aí, gente Não é uma coisa que eu gosto de comentar Uma coisa que eu gosto de falar Eu relembro uma época muito triste Da Segunda Guerra Segunda Guerra Mundial aí, gente Uma moeda alemã Passa, gente Eu não tô Não tô me sentindo muito bem Desculpa pra vocês Sentimento muito ruim Com certeza essa moeda aqui Deveria ser do Do imigrante alemão Pessoal Será que foi nessa árvore aí Que ele acabou tirando sua vida? Tá escutando muita coisa esquisita aqui Provavelmente ele Tava com essa moeda no bolso aí E acabou perdendo Quando veio tirar sua vida aqui, gente Nossa, gente Escutaram isso? Só, vambora aqui Vambora daqui, gente O que foi isso? Vambora aqui, gente Nossa, mãe Escutaram? Vambora aqui, gente Vou chegar no local mais seguro Gente, eu mostro os achados pra vocês aí, beleza? E já volto Então, gente Vamos encerrar o vídeo aqui Vamos com nossos achados Do dia aí Que começou a ficar perigoso lá Começou a ter muitas manifestações Escutando vozes ali, pessoal Então, tava ficando perigoso Vamos com nossos achados do dia Deixa eu virar a câmera aí pra vocês Então, gente Primeiramente a gente encontrou Esta peça aqui Que Provavelmente pode ser uma peça De alguma carroça Ou alguma Alguma ferramenta agrícola Alguma grade Antiga aí Alguma coisa assim Podem deixar nos comentários aí, pessoal Quem Souber que seja essa peça aí Deixa nos comentários Eu desconfio que seja alguma peça De alguma carroça De alguma grade Alguma Alguma ferramenta agrícola Antiga aí E daí, gente Depois a gente acabou encontrando Uma moeda aqui, gente Uma moeda de R$ 400 Olha que moeda linda Ainda tá em bom Um bom estado de conservação Uma moeda de MCMI De 1901 Olha aí que moeda linda Muito, muito bonita Essa moeda Daí a gente saiu Aqui na estradinha Aqui pra baixo Local que a gente Não tinha investigado ainda E lá embaixo Deu mais um sinal forte Sai, formiga Dá uma formiga aí, gente É um sinal forte aí Encontramos esta peça aqui Esta peça aqui Eu não sei dizer O que que seja aí, pessoal Deixa nos comentários aí Não sei se era De alguma ferramenta Agrícola Alguma coisa assim Mas é bem interessante, pessoal Olha, ela gira Aqui no meio E aqui tem uma ponta Fica nos comentários aí, gente Uma peça muito antiga aí E daí a gente começou Escutar barulho Vozes lá pra baixo Daí eu permitido, né Desci lá Desci lá embaixo Pra ver o que que era, né Daí encontramos Duas árvores lá embaixo Um toco podre E uma árvore bem galhuda Antiga lá Que eu achei que provavelmente Poderia ser o local do Do suicídio Desse imigrante alemão, gente E no pé da árvore lá A gente acabou encontrando Uma moeda aqui Que eu não quero falar pra vocês Só vou mostrar aqui É uma moeda Alemã Olha aí 1947 1934 Aqui em cima Olha aí Uma moeda alemã Von Hundenberg Provavelmente Isso aqui é prata Prata pura Olha, eu lustrei aqui Ficou brilhando Coisa mais linda E aqui do outro lado Tem aquele símbolo lá Que todos vocês Devem de conhecer Eu vou cobrir aqui Com a mão Pra não aparecer Vou mostrar só um pedacinho Aqui dele, gente Deixa eu esperar focalizar Olha aí Vou mostrar só um pedacinho Aqui perto da minha unha Porque eu não sei Se eu tenho Direito de mostrar Isso aqui Mas isso aqui Retrata as guerras Lá Uma parte muito Muito triste Que aconteceu na história Pessoal Vocês devem De saber bem Do que eu estou falando Então tem aquele símbolo Aqui Aquela suástica Aqui Que eu não quero mostrar Pra vocês Mas é uma moeda De 1977 Então pessoal Quem está chegando Agora no canal Não é inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra fortalecer o canal E não se esquece De ativar o sininho E notificações Pra vocês estarem Recebendo o nosso conteúdo Em primeira mão Então pessoal Mais uma aventura Mais um mistério Creio que solucionado Encontramos o local Lá Que provavelmente O imigrante Se suicidou naquela árvore Tinha muita manifestação Lá Algo não queria Que a gente ficasse lá Então com certeza Encontramos o local Do suicídio Do alemão Vou mostrar mais uma vez Acho que esse lado Aqui não tem problema Vou mostrar pra vocês Olha Que moeda Sensacional Prata pura Prata pura Até dá um ruim Ficar segurando Essa moeda na mão Provavelmente caiu Do bolso Do imigrante Lá na hora Uma moeda alemã Que retrata Aquela guerra Maldita Uma guerra Que Todo mundo sabe O sofrimento Que foi Trata pura Aquela E Qu可 Quantic Amém.